É, o Brasil tem que marcar um pouco mais atrás. O problema é que o time da Bolívia tem duas alas. E o Roberto Carlos tem que sair com o Cafu pra segurar essas alas, que vem sozinho. Aí sobra o Daílio, como sabe, agora tem uma confusão. Vai lá, Arnaldo, o que que eu vejo? O Edmundo deu um soco fora do lance. Olha o Ronaldinho tocando, jogou a bola pra dentro do gol. O jogo tá paralisado, o Edmundo deve ser expulso. Vamos ver o que aconteceu. O Bandeira, Carlos Velasquez, vai o Edmundo aí. Aí, com a mão esquerda. Com a mão esquerda, como ele atinge ali, o Cristaldo. Vamos ver, por baixo tem um chute nele. Não fiz ser chutado ali, não. O problema é que o Edmundo esperou essa chance. Disse que tinha certeza que ela ia aparecer. Esse momento de destemperança é que não pode acontecer num jogo desse. Que já não há oxigênio. O time já não consegue raciocinar direito. Imagine se ficar com 10. Parece que o juiz, por enquanto, não dá pinta de expulsar, não. E o primeiro jogador da seleção a entrar vai ser o Paulo Nunes. Mesmo que o jogador boliviano tenha cutucado por baixo ali, não é pra se dar um cruzado de esquerda desse, Falcão. É, não pode. É um jogo que tá difícil. O Brasil com 11 tá sendo superado pela Bolívia. Por um problema da altitude, não tecnicamente. O Brasil é muito superior. Não se pode dar uma chance dessa de ficar com 10 jogadores num jogo importante como esse. E o Zagalo, inteligentemente, de imediato, tira o Edmundo que ficou no lucro. Edmundo sai para a entrada de Paulo Nunes. E o Brasil é muito bom.